Música Os queridos amigos, irmãos e irmãs Nós louvamos e bendizemos a Deus Pela nossa pastoral da comunicação A nossa Pascô Que neste tempo de exceção Neste tempo tão diferente Tem feito um trabalho maravilhoso Garantindo que a palavra de Deus Continue sendo anunciada Que você na sua casa Possa participar da celebração da Eucaristia Que você tenha acesso A tantas outras possibilidades espirituais As lives que estão sendo feitas Das adorações, dos terços, momentos marianos Nós agradecemos E bendizemos a Deus Pela nossa pastoral da comunicação Mas eu gostaria que você conhecesse Pelo menos alguns Dos agentes da nossa pastoral da comunicação Que por detrás das câmeras Garantem Tudo isso Que é entregue a você com tanto carinho Nós preparamos então Pequenos vídeos Para que você possa conhecer Os nossos agentes da Pascô Que com uma generosidade muito grande Num profundo espírito de fé Com muita entrega e doação Dia após dia Garante Tudo aquilo que você recebe na sua casa Aproveite para você conhecer Um pouco A nossa pastoral da comunicação Nos seus agentes E no esforço que é feito Em toda a nossa arquidiocese E nós pedimos ao sagrado coração de Jesus Que acolha os nossos agentes Da nossa Pascô Dentro do seu coração No seu sagrado coração E que ele seja a fonte de bênçãos De paz De saúde E de proteção Para todos vocês Nós louvamos e bendizemos a Deus Pela nossa pastoral da comunicação Aproveite Para conhecer Alguns dos nossos agentes Fiquem com Deus Música 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 Música